Pé, EI DJR Sarradeira é só aqui no MD Frisor, único original Ela vem na cavalgada, toda tatuada Arra, mexicana Arra, mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, toma, toma 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 Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na molha só quero sexo Te pego o culpinho do prazer, na escalidade você caiu Sabe que o porno é perverso, sabe que o porno é perverso Sabe que o porno é perverso, sabe que o porno é perverso Você fica toda sonha de ar, me chamou o troco Chama o cano pro aneco, chama o cano pro aneco Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Eu não havia, hoje eu vou te avisar Chama o cano pro aneco, me chamou o cano pro aneco Chama o cano pro aneco Chama o cano pro aneco A culpa é tua, olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra abertura, que caiu no ouvido da medona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra abertura, que caiu no ouvido da medona Agora tá sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, a culpa é tua, mas como é que você me deixou Amor, tô morando na rua, por causa do que você falou Nóis pega, nóis empurra, esse um dia babá Deixa a pobo estancar Laya, laaya, 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 laaya Laya, laaya, 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 laaya Nóis pega, nóis empurra, deixa essas putz maluca Esse um dia babá Quem é o teu do YouTube? Fala, mas que do YouTube? Fala Quem é o teu dos vídeos? Não, mas que do YouTube? Eu tô cansado, quero me divertir Quero me encontrar, tô no MD com os pit Fumando, com a barra rosa bebendo whisky Fecha a rosa olhando pra mim E só pedindo esse mais um pouquinho Repórter o J.A.R. Repórter o mais certinho Me pediu pra ir pra minha base No momento que vai, já me vai Eu tô com a loja, como você gosta Seu gosto de morar pra cá Quando eu faço interagem Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque tá boladona Terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Tá assim porque tá boladona Ha ha, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Agora é cachorro safado Agora eu não tinha desordem, perfeito É oficial, tá guardado errado Fala isso porque eu te larguei Tá assim porque eu te abonadona Ha ha, terminei com ela Tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela Mulher, sei que você quer Teste na, teste na, teste na Teste na, teste na, teste na Tente com a tinta na Tente com a tinta na Tenta na penta-la-tenta na tua Feito p enzimvo Dinibin pra bunda grandona Vem se biquinitinho, na bunda, bunda a granona Vem se a cavalona, vem se a cavalona Vem se a cavalona, vem se a cavalona Vem se a cavalona, vem se a cavalona Essa é mais uma do D.M. Vem se a cavalona, vem se a cavalona Vem se a cavalona, vem se a cavalona Vem se a cavalona, vai se a cavalona para de 4 facebook Cª program Cª CСТ Cª O menor dá-me drink, tá... O menor dá-me drink, tá fris... O menor dá-me drink... Fave, fave, fave... Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até a vida bandida eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostosinho que eu pego a pose de malandro Me julgando, tô jogando, tô jogando O que ela fez comigo, desceu pra bandida Sem medo de se apaixonar na cama No que ela chama, te conheço o perigo O que ela fez comigo, desceu pra bandida Sem medo de se apaixonar na cama No que ela chama, te conheço o perigo O que ela fez comigo, desceu pra namorar Oi, oi, imaia O que ela chama, se eu tô solteiro ou se eu tô jorna Depende, depende de quem tá me abrigo Depende, depende de quem tá me abrigo Depende, depende de quem tá me abrigo Essa cachaça, cachaça, essa cachaça, pingue Essa cachaça jingue Essa cachaça jingue Pronta, pronta ali, mãe Pina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida, do nada, ela vira Dançarina Coitabacendo 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 Essa menina é um puro talento Que coisa é isso? Jogamosia pro outro, quem tá enloquecendo Essa menina é um puro talento Coitabacendo 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 Jogando na cara Na mira do flash da fama Nós mete marcha Se faz nós se tromba Nas melhores e voada E tu faz stories Portando minha gló E se faz de santa Mas eu sei que cê é salvado Se faz de santa Mas eu sei que cê é salvado Se faz de santa Eu tô nesse cobaia A beat jogando na cara Na mira do flash da fama Nós mete marcha Se faz nós se tromba Nas melhores e voada E tu faz stories Portando minha gló E se faz de santa Mas eu sei que cê é salvado Se faz de santa Mas eu sei que cê é salvado Dentro do carro Hoje vai ter puto Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Sentna, senta, senta Pra valer a pena Vem com o banho Vem com o banho da banda da banda da bem com o pai com o pai com o pai com o pai da banda da Toma 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 Tom E aí E aí E aí E aí Então sá 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 sá, sá rono menor que tá de crime Então sá rono menor, sá rono menor que tá de crime O lalau que me dá O lalau que me dá O lalau que me dá o que me dá DJ J.R. do MD Eu brotei aqui no Turano e foi tudo bem de repente Do nada broto a novinha jogando a puta pra trás e pra frente Mordendo o dedinho E agora mudou Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Vai, 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 vai Certa com a bunda Vai, 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 vai Colher pra mim Vai, 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 vai Colher pra mim Vai, vai, vai Pega o telefone Bota pra gravar É só um ensaio, tá? É só um ensaio, tá? Jogo o rabão na tela Pra não vinha do asfalto Pra não vinha da favela Jogo o rabão na tela Para Para Tira o cabelo da cara E Jogo o rabão na tela Jogo o rabão na tela Jogo o rabão na tela Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, te amo, Falcão Te amo, Erika Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, vou voltar curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho doido Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Gostoso, gostoso Eu, sem nem entender como foi Que eu, me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu pedir pra ficar, promete que não vai embora Sem tempo a ver, já passou da hora Você se entregar pra mim Seste, este, só mais um pouquinho Louca, vinda se vem de Lala Mas bem, merda, sem roupa Descunho entender qual o poder dessa garota Gaca bagacocha do lado Vai, 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 tô tão louca, dá a se mentira lá, mas me merda sem roupa Tentando entender qual é o poder dessa garota, ai, ai, pra acabar capoposado Vai, 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 com a vida promete que não vai embora Seu tempo a perder, bebê, já passou da hora Você se entrega pra mim Desce, desce, só mais um pouquinho Tenta se ventilar lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Taca, baga, bojo, alvo, alvo, alvo Tenta se ventilar lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Taca, baga, bojo, alvo, alvo, alvo Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fui escurir Ele me fez jantar e ver Me fez jantar e ver Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fui escurir Ele me fez jantar e ver Me fez jantar e ver Me fez jantar e ver Ele me fez jantar e ver Ele me fez jantar e ver Ele me fez jantar e ver Sentindo, começa a me penetrar Taca, 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 taca 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 Maquiagem, 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 ma E vai na ladrão a safadinha muito diferente muito diferente que lembro da gente naquela com a safadinha safadinha muito diferente muito diferente que lembro da gente esse é o robô vento Pródigo tá pra doenđ vai mentindo mas é isso terninho pô pródigo tá pra doenđ vai mentindo mas é isso terninho Ela pensa em mim no trabalho, ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar mas não saio, viciou no leitinho masculino Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tafa no rosto, soquinho na costela, safado e gostoso do céu Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tafa no rosto, soquinho na costela, safado e gostoso do céu Eu tô na boca e na mente dela, quero ver esquecer o pretão Tafa no rosto, soquinho na costela, safado e gostoso do céu Quando eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado e gostoso do céu Quando eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado e gostoso do céu Ela fala que eu não presto, que eu gosto de tejo Que a minha vida é puta, que eu não vou mudar puta Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Nenhuma tu tava na revuada Nenhuma tu tava na revuada Nenhuma tu tava na revuada Antes eu tava na p***, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu enjogar, perdido Tapa no rosto, disse que tava dormindo Tapa no rosto, disse que tava dormindo Vai mentindo hoje, enjogar, perdido Vai mentindo hoje, enjogar, perdido Vai mentindo hoje, enjogar, perdido Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolho Acho, sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem de segunda a sexta Acorda, Pedrinho Usa o e do MD Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Maria Nem dançar comigo Vai ver que eu te escolho Eu acho Acorda, Pedrinho Que hoje tem Joe Um c***** daí, Maria Acorda, Pedrinho Lady Die Tracy Thinking bout the way I wanna help Las võ se vinda vamos descendo Vem fazendo o movimento Para de Para de Para de 4 Por Baixo é sequenza de Vapus 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 Vap 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 Como assim Como essa Seguenza de Vapus De Quarto de Lada Por entrustes MarTalk O Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau